Salve, salve galerinha do canal Diego Vlogs, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, me seguem na Twitch, nesse exato momento eu tô fazendo live gravando aqui pra vocês Então como vocês podem ver gente, vamos tá jogando aqui um CSzinho, beleza? Pera primeira vez, como vocês podem ver, vamos tá gravando aqui uma partida de CS completa Espero que vocês gostem desse jogo, eu tô gostando demais, eu tô fazendo live, quem não me segue na Twitch, segue lá que eu tô em live também E vamos tá jogando aqui pela primeira vez um CS, vamos jogar aqui um casual, ok, vamos lá gente E galera da Twitch, galera da Twitch aqui ó, eu tô gravando vídeo pro canal, galera pode ver Tá gravando aí normal? Tá gravando normal E vamos tá jogando aqui gente, pela primeira vez um CSzinho, gol aqui no canal, tá? Lembre-se, compartilha pros amigos, ativa o sininho Vou dar um pause aqui com tudo isso Caceta Que isso Onde como para gravação Tá, deu? Vamos lá Vamos tá escolhendo aqui, escolhendo aqui um automático B Caraca, que isso, já nasci morto gente Ah não, tá aquecimento, burro Primeira vez jogando CS gente, não sei jogar muito bem Vou gravar o máximo 10 minutos pra ver o vídeo ficar longo Se eu tiver respondendo a galera é tudo que eu tô em live Se é aquecimento gente, vai começar a partir de agora Comecei a partir de agora, pronto Tô gravando vídeo pro canal hein galera Caralho Caralho, gente, fudeu, fudeu gente Caralho, vem cá Salve Lucas Lucas, tô gravando vídeo aqui pro canal gente Jogando CS aqui Peraí Isso aqui é casual tá gente Que tá aí ó, deixa o likezão É nice Tô gravando vídeo e faz um live Boa, de boa Cuidado rato Meu Deus cara Cadê? Tem rato Meu Deus, calma ruim Matei gente Deixa eu te encher Vamos pegar essa porra aqui mano Vamos pegar essa porra aqui mano Primeira vez jogando CS aqui no canal gente Deixa aquele likezinho pra ajudar Da puta O FPS tá melhor Melhorou o FPS Ahn Tá mais querendo Tá correndo Nenhum nível Tá embora, tá embora gente Caralho Mano Aqui só tá o arsenal Mara, eu matei o cara Meu Deus mano Fica entrando a frente Caralho Tô com a minha própria equipe É Revelation É aí forte chapéu Gente, tô gravando vídeo pro canal Que jogamos CS Essa é a gameplay aqui ó Forte mano Forte é agora o joelho Vou pegar mais CS agora Vou gravar um vídeo pro CS pro canal Forte não tá dando pra jogar nesse PC Tá ruim Tá ruim É um processador melhor E aí DW Gente, eu tô fazendo live Eu tô fazendo vídeo pro canal Então se eu responder vocês Vocês vão estar lá no vídeo Ele é pique Só tirar a cara aqui Cada um Nossa, eu ia pegar uma aqui na faca Ah, suma-fumão Não, tá suave Casual Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Dá não Só como você respondeu Nossa, criancinha Nossa, criancinha Alô, alô Alô, alguém tá me estando? 4200 PC Olha, o fast troca Puta merda Mano Muito ruim, gente Desculpa aí Porque eu tô jogando Primeira vez que eu acesse o canal Eu tô jogando aqui Live pra vocês Eu tava gravando vídeo pro canal E faz um live, gente Opa Valeu pelos 3-bit Revelation Obrigado E select the game real quick É, live quick Obrigadão, querido Viu, gente? Eu recebi pitch em live Cuidado, costa Então eu tô lá da Twitch God, 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 God Nossa, velho O cara atira que nem retardante Consegue matar, velho Pô, ele nem conseguiu ir lá Você tá morto Bora 30B Nossa, eu sou geral, mano Ruxa Geral juntos Vai, bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Se for Bévaro Alguém olha o caminho de rato, mano Você não é pai, mano Faz chill aqui na P, faz chill Não taca a granada 3-bit que me deu aqui, vou ler Muito obrigado Preciso até na tela aqui, dão Vai, bora, bora Tem ninguém Quê? Não Vai ser muito melhor Mas vai agora Agora Alguém me ajude Não Cuidado Cuidado Boa Maravilha Maravilha Dá o pé Se for torcida Torcida, torcida, torcida Ah, torcida Valeu pra traduzir Aqui, mano Vem Caraca, gente Matei um Gê Gente Basicamente Esse foi o Não, joga mais uma partida Vai Não dá 10 minutos Não dá mais Tô gravando um vídeo pro canal aqui, gente Do YouTube Galera Deixe aqui nos comentários aqui do vídeo, gente Fica o jogo que eu vou trazer Eu tenho valorente Eu posso trazer valorente pro canal Pro meu canal é tudo mesmo Se vocês gostarem da gameplay Avisa pra mim aí Oita Ó a arma horrorosa Morri, gente Espero ter gostado desse vídeo, gente Deixe seu like aí no canal Se inscreva E... Até a próxima aí Até o próximo vídeo Espero ter gostado desse aí Primeiro vídeo aqui De gameplay aqui no canal Deixe seu like E... Deixe aqui nos comentários Sugestões Beleza? De jogo que eu vou trazer Eu posso trazer Fortnite Por enquanto Meu Fortnite tá rodando aqui E me segue na Twitch Na minha plataforma roxa Link vai tá na descrição Que lá eu faço Na fotografia Valeu